Bom, iniciando aqui agora, testei as fontes de conexão, as plataformas, estamos online, mais uma live no dia de hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2020, nossa, uma décima terceira live, faltou só a luz, falha minha, vamos lá, pronto, e iniciando mais uma live, estou falando aqui no Instagram, estou ao vivo aqui no Instagram, estou ao vivo no meu perfil número 1 no Facebook, no meu perfil número 2 do Facebook e na minha página do Facebook, somando cerca de aproximadamente 30 mil seguidores acompanhando a gente em condições de acessar e assistir a nossa conversa de hoje. Temos alguns assuntos acumulados, tendo em vista que eu não consegui abrir nenhuma conversa esse final de semana, tive um problema aqui na internet, aqui na minha casa, problema da net, problema externo, ultimamente as conexões de internet, telefonia celular, anda oscilando muito aqui em Manaus, eu ouvi falar que é por causa de um problema na fibra ótica lá no linhão de Tucuruí, que rompeu um dos cabos, não sei nem se é verdade, mas ouvi falar, mas que está em meio instável nos últimos dias aqui em Manaus, está, então eu fiquei sábado, domingo e parte do dia de hoje sem internet e consegui restabelecer só agora, hoje o sinal, então estou aqui agora online, pelo que eu estou vendo, efetivamente pelas quatro plataformas e falta pouco para a gente começar a fazer as lives através também do YouTube, do canal do YouTube, do canal Major Fabio Russo no YouTube, que hoje tem aproximadamente 4.800 inscritos, eu aproveito a oportunidade para convidar vocês para se inscrever no canal, não é um canal de política, tem diversos vídeos, diversos conteúdos, né, que, que sobre militarismo, sobre missões que eu cumpro no exército, sobre situações particulares minhas, eu vou, eu vou divulgar o link aqui para vocês, através da, da descrição, né, da, 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 das mensagens, né, colocadas, e aí quem tiver interesse se puder se inscrever no canal, quiser curtir, compartilhar, acessar os nossos vídeos, tem bastante conteúdo lá, são cerca de, aproximadamente uns 120 vídeos, bastante coisa, eu estou aqui agora pegando o link aqui e passando para vocês, vou começar a ver os comentários, também não posso esquecer, né, com um dia de atraso, dar novamente os meus parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que se passou ontem, né, no dia 8 de março, eu divulguei uma mensagenzinha minha nas redes sociais, queria na live de ontem ter tido a oportunidade de falar para as nossas amigas, né, mulheres, guerreiras, que são seguidoras, apoiadoras do nosso trabalho, mas o problema de conexão da internet eu não consegui ontem, felizmente eu estou conseguindo hoje, então já, já passo aqui a minha mensagem novamente de dia das mulheres, de parabéns pelo Dia das Mulheres, né, dia 8 de março, eu estou lembrando, né, eu estava, essa questão do dia 8 de março, tem um vídeo meu também no YouTube, depois deixa eu procurar o link também, em 2018 a gente estava no início ainda de campanha, de trabalho político, ainda nunca tinha sido candidato, nada, e a gente fez um trabalho que foi muito legal, foi até uma sugestão minha na época, né, do movimento, de um grupo que eu participava, era o pessoal do movimento Ordem e Progresso, de alguns movimentos de direita, a gente foi lá na Ponta Negra no 8 de março, caiu, se não me falha numa memória, numa quinta-feira, né, em 2018, e aí a gente distribuiu, fomos de camisa do Bolsonaro, né, a maioria das bolsas que estavam acompanhando o nosso grupo com uma camisa rosa, e distribuímos rosas e um bombom, um chocolatezinho, né, um sonho de valsa para as mulheres, para as senhoras que a gente ia vendo na Ponta Negra e falando do Bolsonaro, Bolsonaro, um grupo grande, fizemos vídeo, ali, gente, foi no dia 8 de março de 2018 isso, né, cerca de 6, mais de 6 meses antes da eleição do Bolsonaro, na verdade a eleição mesmo foi no segundo turno, quase, mais de 7 meses, ali eu percebi que o Bolsonaro realmente iria ganhar a eleição, sabe por quê? Vou falar para vocês aqui agora, só terminando de pegar o link da página, ali eu percebi que ele ia ganhar a eleição, que ele ia ser eleito, tudo bem que era um dia de Ponta Negra à noite, uma quinta-feira, né, mas a gente viu um público bem diversificado lá, estou falando de classe social, né, estava tendo o pessoal jogando vôlei, o pessoal caminhando, o pessoal lá embaixo no calçadão, a gente distribuiu, se eu não me engano, cerca de 100, aproximadamente 100 rosas e 100 bombons, né, para essas mulheres, para essas famílias. pessoas, daqueles 100 que a gente distribuiu, somente uma mulher se recusou a receber, não, eu não voto nele, não gosto dele, não quero. Todas as outras pessoas receberam de maneira assim, positiva, assim, sabe, e de maneira aleatória, aquilo ali para mim serviu como uma espécie de pesquisa, né, pesquisa de voto, de intenção de voto ali, de maneira informal e ao mesmo tempo de maneira, de maneira pública. Ali eu percebi, caramba, ele está forte mesmo, o Bolsonaro está muito forte mesmo, estou colocando aqui o link da minha página, na verdade no meu canal no YouTube. É, então é isso aí, novamente, meus parabéns para as nossas guerreiras. Vou aqui acompanhar agora aqui as mensagens no Instagram, bastante gente online, Gelson Carvalho está falando aqui, Portilho, o que foi, eu não peguei aqui Major Ruz, vou fazer, Jerry Douglas, boa noite, seja bem-vindo, Jerry, estou procurando acompanhar aqui, são, são vários, várias plataformas diferentes e a gente vai ter algumas pautas hoje para conversar, para falar. José Paiva, boa noite também, boa noite, seu Major Ruz, ele colocou. Tem uns colegas meus aqui no Exército que me chamam de Ruz, ficam brincando assim, seu Ruz, coisa do tempo de academia militar, que por sinal eu até publiquei uma foto hoje, recordação, momento TBT, um colega meu lá do trabalho, o Major Mário Neto, muito meu amigo aqui, trabalha comigo, ele chegou hoje lá no quartel, a gente estava trocando de roupa para ir para a educação física, aí ele chegou com uma foto, uma foto original, deve ser uma foto 15 por 20 grande, aqui Ruz, olha o que eu achei das minhas coisas, a foto nossa do nosso pelotão lá na Academia Militar das Agulhas Negras no primeiro ano, no primeiro acampamento do nosso pelotão, e eu não tinha aquela foto, eu até tenho uma foto da minha companhia, mas numa outra atividade, num outro evento, aquela foto foi muito simbólica, porque naquela época não era que nem hoje em dia, que tu tira a foto a torto e a direito, câmera, celular, máquina digital, etc. E aí eu, porra, caraca, me dá, vou escanear, primeira coisa que cheguei, escaneei, digitalizei, publiquei, aí fui marcando os colegas de turma ali, de pelotão, e cara, foi hoje um momento do TBT muito legal. Então, até perdi o fio da merda que eu estava falando, era por causa do uso, né, que eu estava brincando, né. E vou acompanhar aqui as mensagens, né. Ivanilson Heitor Miguel, boa noite, Major Fabio Russo, tem acompanhado as suas publicações em diversos assuntos, e vejo sua prudência em comentar quando é questionado em alguns assuntos. É, a gente tem que ter certa prudência, afinal de contas, tudo que a gente, né, nós cidadãos, e ainda mais as pessoas que têm algum envolvimento com, por ser alguma pessoa pública, ou por ter uma certa visibilidade, tudo que a gente fala, a gente tem que ser, vai ser responsabilizado por isso, né. Então, eu não entro em discussões de ofender pessoas, de ofender grupos, movimentos, eu tenho algumas afinidades, também tenho algumas, digamos assim, falta de afinidade com alguma situação, com alguma pessoa, com algum grupo, até mesmo questões políticas. Esse é um dos motivos de eu me posicionar com prudência, apesar de eu procurar, de eu tentar ser o mais autêntico possível que eu não estou aqui falando com vocês, porque eu vejo aqui como o momento, né, a oportunidade que eu tenho de ter um, como é que eu vou falar assim, eu sei que não é um cara a cara, a gente não está ao vivo, mas é a maneira mais próxima disso. E hoje em dia, a rede social, a live, o WhatsApp, o Facebook, faz parte do nosso dia a dia. A gente vê aí, o Bolsonaro, toda quinta-feira abre uma live, ninguém mais usa essa televisão, as mídias convencionais, gastar aquelas fortunas de viajar, gastar aqueles absurdos de propaganda e tudo, se o Bolsonaro vai lá, monta uma live, ele conseguiu ser eleito assim. Então, é uma maneira que eu vejo assim. A outra situação, por questões de prudência que eu estou vendo aqui, a pergunta, o comentário do amigo aqui é muito bom, foi muito pertinente, é pela minha questão de ser militar da ativa. Eu não posso, a lei, a Constituição Federal e os regulamentos disciplinares do Exército, das Forças Armadas, proíbem o militar da ativa de se manifestar publicamente sobre o assunto político partidário. Então, eu não posso aqui, publicamente, falar sobre questões de partido, de grupos políticos, de autoridades políticas, de posicionamento ideológico, coisas assim que envolvam posicionamentos meus, principalmente como militar da ativa. Questões que eu possa estar explorando a imagem do Exército em atividade político partidária, eu evito o máximo possível. E se eu fizer aqui, foi por ato falho, foi por inexperiência, porque realmente não é meu objetivo, misturar as coisas. Vejam bem o que eu estou falando, misturar as coisas. Nas últimas lives eu falei sobre a questão do Gabriel Monteiro, o problema que ele está passando lá no Rio de Janeiro, sou fã dele, curto o canal dele, sou inscrito. Eu acho que dos, sei lá, acho que eu já vi 90% dos vídeos do Gabriel Monteiro, eu vejo, eu já vi vários e vários e vários e vários, eu posso dizer que eu sou fã mesmo. Agora, eu sou fã do trabalho dele, respeito o trabalho dele, vejo que ele tem argumentos muito bons, ele consegue realmente discutir, pegar o pessoal da esquerda lá na contradição, aquela coisa toda, ele tem uns argumentos. Agora, nessa questão que ele está passando um perrengue, eu acho que ele exagerou em relação ao superior e hierárquico dele. A partir do momento que ele é militar da ativa, policial militar, ele tem que seguir, ele tem que respeitar os regulamentos. Então, hoje ele está sofrendo um processo disciplinar, porque ele, vou dizer assim, comprou essa briga. Agora, é lógico, está dando visibilidade, está dando projeção, ele já é uma pessoa que com certeza vai ter, se vier candidato, grandes chances de ganhar. Eu mesmo votaria nele se o meu título fosse do Rio de Janeiro. Eu tenho vários amigos e parentes do Rio de Janeiro, posso até indicar, apesar de eu ter também uma outra pessoa que é um candidato que eu também gosto muito lá, que já é vereador, na verdade, mas que provavelmente vai se reeleger. Então, talvez seja uma boa investir no Gabriel ou vice-versa. Mas não é disso que eu vou falar aqui hoje de Gabriel, então não é esse o objetivo, mas a pergunta do nosso amigo Ivanilto é muito pertinente e a gente tem que procurar, apesar de ter essa ferramenta de comunicação, utilizar ela com, como você falou aqui, prudência. Nilo Miranda, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. E só relembrando pro pessoal, quem puder curtir, compartilhar, divulgar nossas lives, nosso trabalho, ajuda muito. Quem quiser também publicar alguma coisa, me marcar ou me mandar mensagem, podem mandar, vocês podem ver na descrição aí, que eu sempre deixo o meu WhatsApp pessoal, o meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida, alguma dúvida sobre questões que eu publico, posicionamentos, que seja sobre o assunto que for, fale comigo no privado, pergunte antes, porque às vezes eu vejo as pessoas publicando algumas mensagens que nem sempre a pessoa tem o conhecimento geral da situação, ou todas as informações, ou o entendimento perfeito de questões político-partidárias. Então, às vezes, um bate-papo ali, que nem já aconteceu várias vezes, com amigos, seguidores, apoiadores, seja através de WhatsApp, seja até mesmo de uma ligação, fiquem à vontade. Poliana Picanço, manifestação do dia 15. Sim, está marcado, né? Com certeza essa manifestação vai ser um sucesso, pretendo ir lá. Não vou subir em carro de som, não vou fazer discurso, não vou me manifestar publicamente sobre o assunto político-partidário, mas como cidadão eu vou estar ali no chão, no calçadão da Ponta Negra, dando o meu apoio ao nosso presidente Bolsonaro. Acompanhando aqui as mensagens, são muitas. Vou ver que deu uma travada aqui. O José Paiva também está online aqui com a gente no Instagram. Seja bem-vindo. O José Paiva está sempre participando. O Dufner Almeida também está sempre online com a gente, está aqui. É muito bacana ver os nossos amigos apoiadores sempre contribuindo. O Jair Douglas, eu já tinha falado, né? Poxa, me travou aqui, acho que é... Ah, não, consegui acessar. Marcelão, Marcelo Santos está com a gente aqui. Falou, vamos juntos, Major. Nosso pré-candidato e futuro vereador por Manaus, conte comigo, Selva. Muito obrigado, Marcelão, está sempre com a gente também. Estamos juntos. Jackson, Emanuel Araújo, gente boa. Pode acreditar que esse cara é verdadeiro. Joga muita bola também. Já foi o tempo, meu amigo Jackson. Já foi o tempo. Eu costumo dizer que eu já tive o tempo do Neymar. Agora o tempo é do Ronaldo. Eu já joguei muita bola, já. Mas a idade chega para todo mundo. Estou fazendo 40 anos esse ano. O joelho já não aguenta mais tanto. Vamos chamar assim, né? A força do futebol. Mas já joguei muita bola, já. Muito obrigado aí pelo apoio, meu amigo. Rosiane Ribeiro está com a gente também aqui. O senhor é a cara, Major Fabio Russo. O senhor... Ah, o senhor é o cara. O senhor não. Sou... Sou uma pessoa normal, uma pessoa simples, mas que quer procurar contribuir o máximo possível, né? Tentar fazer uma nova maneira de fazer política, uma nova proposta, uma nova abordagem ao eleitor, ao apoiador, sobre diversos assuntos, sobre questões de engenharia, que é a minha área, questões de militarismo, de educação. Hoje eu conversei com um colega sobre educação militarizada, até um assunto interessante que a gente pode abordar aqui. Tudo bem que no âmbito municipal a questão da educação militarizada fica um pouco restrita, né? Porque é um assunto mais de âmbito federal e até mesmo estadual, mas uma das minhas principais plataformas de campanha em 2018 é a questão da educação militarizada, né? Para quem não sabe, eu estudei em escolas militares, eu fiz concurso para entrar no primeiro colégio militar, aqui em Manaus, no Colégio Militar de Manaus, CMM, lá no centro, fiz concurso no ano de 1990 para entrar lá, entrei lá, passei no concurso, estudei dois anos lá, depois o meu pai foi transferido para Brasília, mais um colégio militar, Colégio Militar de Brasília, depois o meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, mais outro colégio militar, três anos no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu passei mais um concurso para a SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no ano de 1997, e adentrei em 97, iniciando a minha carreira militar nessa escola, em Campinas. Posteriormente, depois de um ano, fui matriculado na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, onde o Bolsonaro estudou também, e no ano, quatro anos depois, no ano de 2001, depois de quatro anos de curso lá, fui declarado aspirante a oficial, oficial combatente na arma de comunicações, universitários, então, eu formei lá em 2001, e fui servir no Rio de Janeiro, então, já como oficial, já como tenente, eu prestei o concurso em 2003 para o Instituto Militar de Engenharia, já como oficial, fui aprovado, quer dizer, foi pela terceira vez aprovado em escolas em concursos militares, e me graduei em Engenharia Elétrica, no Instituto Militar de Engenharia IME, lá no Rio de Janeiro, me formei lá no ano de 2007. Então, dessa parte de educação, de ensino militar, militarizado, eu posso dizer com conhecimento de causa, porque eu estudei dos 10 anos de idade aos 27 anos de idade quando eu me formei Engenheiro Militar do Exército. Foram 17 anos de ensino, 7 mais 4, mais 4, 15 anos desses 17 anos estudando em escolas militares. Então, de ensino militar, eu posso dizer, eu sou um exemplo vivo, e não tenho nada a reclamar, e só tenho a agradecer. E é uma pena que a quantidade de vagas seja tão limitada e os concursos sejam tão difíceis que mais jovens, mais filhos, dependentes, que tivessem mais escolas espalhadas pelo Brasil, porque, infelizmente, são uma escola para o Brasil inteiro, que é o caso da SPSEX, da AMAN, do IME, e os colégios militares também são poucos. É uma pena que não tenha uma oferta maior, mas o Bolsonaro está ampliando, está ampliando, ele iniciou o programa de educação cívico-militar, está transformando diversas escolas federais, escolas estaduais em escolas militarizadas. Aqui em Manaus vão ocorrer três escolas dessas, agora de cabeça eu não recordo, posso pesquisar isso para vocês depois. Infelizmente, não é no Brasil todo, porque alguns estados não, é aquele pessoal, os estados governados por aqueles tipinhos lá, que a gente sabe bem, não aceitaram a entrada do programa nos seus estados, quer dizer, indo contra o anseio da sua própria população. Mas aqui no Amazonas nós teremos essa experiência aqui em Manaus. Vou voltar aqui, Stephanie Carolina e seja boa noite, José Fá Santana também, boa noite, muito obrigado pela participação, meu amigo, seja bem-vindo também. Estou tentando acompanhar aqui o pessoal no Instagram agora. Kevin, meu amigo, meu amigo Kevin, seja bem-vindo, bota quente, meu vereador, meu amigo Kevin, amigo de mais de 30 anos de criança, ele, a família dele, os irmãos dele, um abraço para todos eles, para vocês, para sua mãe, deputada Terezinha Ruiz, para o seu irmão Júnior, o Nelsinho, nosso secretário da SEMAS, o Cliff, e o Kenner, que está em São Paulo, um grande abraço para vocês aí, vamos ver se a gente combina alguma coisa quando estiver aqui pelo Aruanã, eu estou com o escritório ali no Lava Jato do Gordinho, do lado da Casa do Compensado, vamos ver se a gente marca um café lá, Matheus Sou, 3 oitão em 2021, 3 oitão é o partido Aliança pelo Brasil, vamos torcer para esse partido sair, mas não é 2021 não, é 2022, eleição, 2021 não tem eleição, Silva Barros também, Lucas Melo, boa noite, seja bem-vindo também, estou aqui tentando acompanhar as mensagens, Roberta Ramos, boa noite, major, votei no senhor na eleição passada, mas estou com uma dúvida, o senhor será candidato pelo PSL? como eu sou militar da ativa, eu não tenho a necessidade de estar afiliado ao partido para poder participar da eleição, somente na data da convenção eu tenho que ser indicado pelo partido, as datas das convenções partidárias são do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, então eu tenho esse período todo para decidir o partido, tendo em vista que eu fui candidato em 2018 pelo PSL e eu obtive a primeira suplência de deputado estadual pelo PSL a tendência natural é que eu seja candidato novamente esse ano pelo PSL então nós estamos participando das conversas, reuniões, batendo papo com as lideranças do PSL aqui do Amazonas e definindo qual partido que eu vou ser candidato tem essa particularidade da suplência de deputado estadual que eu tenho e que se eu for para outro partido eu perco mas não está definido ainda não mas hoje eu tenho boas chances de vir pelo PSL novamente é um partido que eu tenho vários amigos lá dentro que eu conheço o trabalho dos deputados eleitos ajudei a eleger eles eles ajudaram meus votos em 2018 admiro venho acompanhando o trabalho do deputado Pericles e do deputado Pablo aqui pelo Amazonas o que eles vêm fazendo então eu tenho certeza que o PSL vai obter bons resultados também esse ano e é um partido que caminha junto com Bolsonaro que apoia a grande maioria dos seus deputados apoia as medidas do governo Bolsonaro tevemos esses problemas no ano passado do presidente ter saído do partido mas a questão do apoio ao governo Bolsonaro isso não não muda os bolsonaristas que são bolsonaristas de verdade que estão no PSL ainda por questão do mandato por questão de 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 fidelidade partidária continuam bolsonaristas inclusive o deputado Pablo o Kevin está respondendo vamos sim você é de casa da família sabe com certeza um grande abraço para você também estou acompanhando estamos aqui direto Lucas Melo bastante mensagem aqui esse ano estou falando com quatro plataformas diferentes são mais de 30 mil pessoas é lógico que não estão 30 mil pessoas assistindo mas em condições de a qualquer momento entrar na live e acompanhar posteriormente essa live vai estar publicada aqui no 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 facebook né com exceção do instagram infelizmente o instagram ele não tem essa ferramenta de publicar live pelo menos eu não sei ainda se tem ela fica arquivada no history durante 24 horas eu acho e infelizmente se perde mas mesmo que está no instagram e pode acessar ver as outras lives todas que estão sendo publicadas e numeradas e datadas estão publicadas no facebook tanto na minha página quanto nos meus dois perfis e aí e aí com certeza dá para acompanhar nossos posicionamentos nossas opiniões as conversas que a gente vem tratando vamos aqui Kelly Kelly também minha amiga Kelly lá do Pará quanto tempo seja bem-vinda Francilene acho que eu já falei Francilene Souza Elton Menezes meu amigo Elton boa noite major como podemos fiscalizar a fundo as empresas de transporte público da nossa cidade já que os ônibus estão com as frotas sucanteadas e sem condições de atender a nossa população devemos mudar esse cenário urgente exatamente isso que você está falando fiscalizar a palavra é essa agora não tem fiscalização quando a prefeitura que deveria realmente cobrar a qualidade desses serviços a qualidade da frota a qualidade o preço das passagens ela não tem um vamos chamar assim um poder fiscalizador em cima dela alguém tem dúvida a Câmara Municipal hoje não fiscaliza a prefeitura a prefeitura ela está digamos assim livre para fazer o que quiser então se não tem vereadores para fiscalizar a prefeitura para atuar para notificar para realmente ir lá ver as condições reais das empresas das frotas para entender como é que funciona as contas abrir essa caixa preta aí não vai ter a prefeitura que realmente se interesse por fiscalizar então o que eu vejo é primordial que os vereadores façam o seu trabalho fiscalizem a prefeitura é aquela coisa é fiscalizar para fiscalizar fiscalizar para que o serviço seja bem prestado se a prefeitura não tem fiscalização meu amigo nunca vai sair Leila Nunes boa noite ela está perguntando já desfilhou o PSL não eu não sou filiado minha amiga militado ativa não se filia ao partido somente existe a situação de eu me filiar ao PSL se eu como primeiro suplente assumir o mandato a qualquer momento pelo motivo que for aí sim eu sou mandado eu sou exonerado ex ofício para reserva remunerada proporcional das forças armadas do exército acaba minha carreira ali é tipo o mesmo caso do Alberto Neto e o mesmo caso do Bolsonaro quando ele foi eleito vereador em 1988 a minha carreira se encerra naquele momento o tempo de serviço proporcional que eu tenho eu vou para reserva remunerada proporcionalmente a esse tempo e aí sim eu sou empossado como deputado estadual e automaticamente filiado ao partido que eu fui eleito em 2018 que no caso é o PSL então essa é a maneira de eu me filiar ao PSL esse ano ainda então a outra maneira é vencer a eleição para vereador então eu não sou filiado ao PSL Lúcia Barbosa boa noite caro amigo sempre acompanho suas lives seja bem-vinda muito obrigado pela atenção fique à vontade continue acompanhando comentando perguntando e na medida do possível eu vou respondendo nós estamos agora com 28 minutos de conversa a minha proposta é sempre conversar algo em torno de 20 a 25 minutos 30 no máximo mas hoje eu estou com um tempinho a mais cheguei da faculdade um pouco mais cedo não falei no final de semana todo acho que foi na sexta-feira último dia que eu falei então vou esticar um pouquinho mais hoje talvez por uns 40 minutos e não é legal demorar muito porque senão o vídeo fica muito longo 40 minutos falando parece até uma entrevista uma entrevista mas não é a ideia é ser o mais objetivo procurar explorar bater algumas pautas que é o que eu venho sempre fazendo e dar oportunidade também de vocês falarem vamos ver vamos ver Jackson Manuel está falando aqui lá o Coronel Ibs esse é o caso do Gabriel Monteiro lá o Coronel Ibs todo errado não foi nem questionado apenas porque é Coronel já o Gabriel mesmo certo por ser praça agora é o errado que porra de regulamento é isso falei o palavrão aqui é legal falar palavrão regulamento é muito simples meu amigo o subordinado ele tem que respeitar o superior assim como o superior tem que respeitar o subordinado o vídeo é muito claro eu recomendo o amigo ver todos os vídeos inclusive o vídeo que o Gabriel é na audiência da justiça o Gabriel ele é nítido que ele diz respeito ao superior hierárquico é um coronel ele é militar não tem jeito é o que eu falo tudo na vida tem vários pontos de vista a gente não adianta a gente só querer ver o nosso ponto de vista a gente tem que ver o ponto de vista também das instituições nós vivemos numa democracia nós temos instituições as instituições estão funcionando e elas todas tem que estar em sintonia sinergia para que a nossa sociedade possa ir para frente a partir do momento que um determinado militar eu falo isso porque eu sou militar e eu passo por isso eu nunca que eu quero cometer transgressão de respeitar superior de respeitar quebrar quebrar hierarquia e disciplina a partir do momento que um determinado militar quebra os preceitos de hierarquia e disciplina seja com um superior seja com um subordinado ou até mesmo com um par dele uma pessoa até mesmo com um civil também se ele estiver quebrando algum regulamento militar ou artigo do código penal militar se todo mundo for começar a querer fazer o que der na telha o que vai filmar o que não vai o que vai dar curtir meu amigo é melhor fechar fecha encerra tira ali o termo militar virar sua polícia não é assim não é assim existem maneiras de você denunciar alguma coisa e primeiro você tem que ter prova não é simplesmente fazer vídeo e meter o pau e depois a opinião pública está lá adorando vibrando eu gostei dos vídeos maneiro o bicho botou o cara na parede botou no toco maneiro mas e aí agora tem uma repercussão então é assim que funciona é porque ele é praça e o coronel se fosse o coronel chegando lá escrotizando o praça provavelmente iria ser responder também o processo também André Luiz de Oliveira boa noite o meu amigo aqui o Fábio Fernandes Vasconcelos quanto tempo meu amigo seja bem-vindo Major como vereador qual seria a sua principal bandeira minha principal bandeira é atuar na questão da educação focando a questão da educação militarizada as questões de fiscalização de obra na área da engenharia que é onde eu tenho a minha formação como engenheiro civil engenheiro eletricista que eu tenho condição de atuar em fiscalizar de maneira mais eficiente a prefeitura na execução dessas obras e a outra questão é ligada a segurança pública principalmente apoiando o pessoal das guardas civis municipais os agentes de segurança privada esse pessoal todo que contribui com a segurança pública no âmbito estadual federal é lógico eu sou militar militar da ativa militar de carreira é lógico que eu tenho um público grande um grande interesse de trabalhar na bandeira dos militares militares reservistas militares das forças amadas aquele pessoal que foi soldado cabo sargento temporário passou sete oito anos no exército depois deu baixa eu tenho alguns programas alguns projetos algumas ideias para poder resgatar esse pessoal profissionalizar arrumar emprego conseguir montar reforçar as associações de praças de reservistas de veteranos então essas são as minhas principais bandeiras eu não vou ser aqui presunçoso ou ah não eu vou resolver tudo meu negócio é é botar no toco o prefeito é saúde é educação não eu tenho alguns objetivos são as áreas se o amigo viu aqui há pouco tempo eu falei a respeito da minha formação militar da minha experiência que eu tenho na questão da educação militarizada a gente pode ajudar também alguma coisa nisso aí no âmbito municipal mas eu entendo o seguinte o vereador não é um prefeito o vereador ele fiscaliza propõe lei e vota orçamento essas são as três principais funções quem vai implantar isso aí é a prefeitura então quando a gente fala assim de bandeira às vezes dá uma impressão que o cara vai fazer e vai acontecer infelizmente prefeito é prefeito vereador é vereador mas só para efeitos de dados para vocês saberem nós temos 41 vereadores em Manaus vou fazer uma pergunta vocês sabem quantos são engenheiros engenheiros cara que entende de obra de orçamento de pesquisa de ensino sabem quantos nenhum nós não temos engenheiro na Câmara Municipal de Manaus como é que vai fiscalizar a prefeitura como é que vai entender um orçamento de obra entender uma questão técnica de um viaduto então é isso aí Aníbal Pinto como fica nossa BR319 aí meu amigo meu celular está tocando agora não posso entender sabia nem que o celular tocava quando a gente estava em uma live meu amigo não sei não sei te dizer minha candidatura é municipal é para a prefeitura mas eu acredito o que eu vejo o que eu ouço é que o Bolsonaro prometeu o que vai vai recuperar 319 até o final do mandato dele eu trabalho no grupamento de engenharia aqui em Manaus recentemente o exército estava empregado lá na BR-163 no Pará até teve a inauguração recentemente e eu acredito que o Bolsonaro vai cumprir a promessa dele é isso que eu sei agora para dizer eu dizer como fica eu não tenho como te responder essa pergunta vamos lá no âmbito municipal a nossa M-010 novamente meu amigo a M-010 é âmbito estadual não quero ser não quero ser mal educado mas a gente tem que saber o que a gente fala vamos lá outra pergunta boa noite meu caro você acha que eu já vi o pessoal da live Yara Jennifer olá lhe mandei mensagem quer falar com você tudo bem vamos falar acompanhando aqui Darciane Dias está lhe mandando um abraço um alô também aqui muito obrigado Yara eu não tenho como te responder agora no direct eu estou no meio de uma live você está me perguntando aqui se posso te responder no meio da live não dá quando eu terminar aqui eu acesso o meu direct e lhe respondo fique tranquila pode ter certeza bom vou começar a fazer os encerramentos aqui a conversa de hoje foi muito boa nós debatemos vários assuntos muito interessantes ligados à engenharia ligados à educação ligados a como é o trabalho de um vereador aqui em Manaus a nossa Câmara Municipal os 41 vereadores procurei responder o máximo possível algumas perguntas perguntas sobre Gabriel Monteiro sobre PSL sobre filiação partidária que eu eu não sou filiado a partido nenhum por enquanto e até mesmo a questão da minha carreira militar e meus posicionamentos aqui nas redes sociais eu vou procurar continuar fazendo as nossas lives em breve eu vou abrir também aqui a ferramenta do do youtube no canal do youtube também para a live ficar publicada e armazenada lá eu vou tentar em breve também resgatar essas lives do facebook uma por uma vou fazer o download vou publicando no youtube para ficar toda uma sequência de todas as lives para as pessoas poderem ver o que eu estou falando meus posicionamentos a maneira que eu penso a maneira que as coisas estão acontecendo nós temos aproximadamente seis meses e meio até as eleições até o dia 4 de abril muita coisa ainda vai acontecer aqui na cidade no estado pela questão das filiações partidárias as definições dos partidos cada candidato tem que fechar com seus partidos agora até dia 4 de abril e a partir de 4 de abril também as coisas as definições vão cada vez se estreitando mais não teremos mais coligações esse ano na eleição municipal para vereador mas pode ter ainda coligação juntada de chapa de partidos para prefeito e vice-prefeito e vamos acompanhar também o nosso presidente Bolsonaro todo o trabalho que ele vem fazendo em prol do nosso país eu sou bolsonarista de carteirinha eu entrei nessa vida nesse trabalho nesse projeto político por causa do Bolsonaro conheço ele pessoalmente confio nele acredito nele e quero permanecer tentar fazer as coisas da maneira mais mais alinhada da maneira mais correta da maneira mais dentro dos princípios dos valores que o Bolsonaro prega seja como ex-militar e eu como militar da ativa também prego também procuro seguir então é importante que vocês saibam disso que vocês saibam separar a pessoa do candidato de partidos de outras outros outros políticos de outras autoridades cada pessoa é responsável pelas suas decisões pelos seus atos cada pessoa é individual tem sua formação seu preparo seus posicionamentos não é porque a pessoa tem uma determinada amizade uma determinada aproximação significa que ela simplesmente deixou de apoiar deixou de fazer virou isso virou aquilo então reflitam pensem entendam procurem entender as questões políticas antes de publicar antes de comentar antes de criticar e se tiver dúvida quiser perguntar quiser saber a minha opinião diretamente quiser ligar quiser mandar mensagem no PV assim como a minha amiga Yara mandou também aqui que eu vou responder já já vou ver a mensagem dela no direct fiquem à vontade minhas redes sociais estão aí estão públicas estão abertas a todos novamente vou agradecer a participação nós estamos aqui agora com 40 minutos de conversa falei que eu não vi nem a hora passar estou com a roupa da faculdade ainda cheguei da aula já vim direto pra cá então um abraço a todos fiquem com Deus um bom início de semana uma boa segunda-feira e novamente para as nossas guerreiras e as mulheres um parabéns pelo dia internacional da mulher atrasado de ontem mas novamente reforçando pra hoje um grande abraço a todos fiquem com Deus até a próxima fazer os encerramentos aqui e aí um vamos lá i